Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba, hoje eu vou lhes atualizar das últimas notícias do São Paulo. Demorei, mas cheguei. Quer saber das últimas? Quer trocar uma ideia comigo? Então vamos junto lá. Ó, é o São Paulo hoje, beleza? Falar do Thiago Mendes, tem uma noticiazinha nova do Thiago Mendes. Quero te falar também de dois, não disse um, eu disse dois jogadores de saída do São Paulo, dois dos titulares que estão, ó, picando a mula, só que aí tem coisa boa também pra falar sobre essa saída do São Paulo aí. E tem também um outro jogador que também é bastante interessante, ponto esquerda, vamos trocar uma ideia então agora. Deixa aquele like pra dar moral no vídeo, posso contar contigo, deixando aquele like no vídeo agora, vai lá e like o vídeo. E se inscreva aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Rola pra cima o vídeo aí, vê se não tem o botãozinho escrito inscrever-se, se tiver o botãozinho só clicou lá, tá inscrito já, tamo junto. Ó, lembra também que esse vídeo aqui é um oferecimento de PagBet, PagBet que é uma casa de bookmaker muito top, e você também consegue dar palpites de futebol. Hoje à noite já tem o Botafogo recebendo o Palmeiras, o jogo do ano do Brasileirão, né, pelo menos do Brasileirão, é o principal jogo do ano. Amanhã tem o São Paulo e Cruzeiro, bem bacana. A PagBet você tem ali um suporte humanizado 24 horas, e na PagBet também você tá meio duro, tá meio sem grana aí, você depositando a partir de um real, já consegue fazer as suas apostas, já está dentro do game. Top ou não é? Na PagBet, meus amigos, você vai no primeiro comentário fixado, e você usa o meu link, que você consegue fazer e se cadastrar e usar as suas apostas aqui pela coletiva do Juba. Top ou não é? Na PagBet, ganhou, tá pago. Valeu, PagBet. Gente, começando o vídeo aqui, atualizando já de primeira mão do Thiago Mendes. Vamos lá, Thiago Mendes, foi noticiado, isso era notícia, que o Thiago Mendes abriu a bicoleta ali pro São Paulo e falou assim, eu vou jogar no São Paulo e tal, quero São Paulino e quero jogar ali em Libertadores. Notícia do Daniel Aperroni, que tem um blog aí, e ele era o blog também da Copa. O Daniel Aperroni é um cara muito legal, e siga o blog do Daniel Aperroni lá. E também teve agora o Alexander, que é um jornalista do... É o Alexander, jornalista. Não sei do UOL agora, eu não me lembro de onde que ele é, qual que é o veículo dele. Mas eu ouvi lá a postagem dele e falou assim, ó, sondei aí a situação do Thiago Mendes e não tem absolutamente nada no São Paulo. Tudo bem, o que foi noticiado antes foi que o Thiago Mendes queria jogar no São Paulo. Que o São Paulo não tem nada? Verdade, nunca teve. Agora, que ele pode chegar no São Paulo a qualquer momento? Pode sim. Até porque chegar no time que ele joga hoje pra tirar de lá não é uma dificuldade como foi um dia quando ele jogava no Lille, quando ele podia ir pro Paris Saint-Germain, tava aquela... Podia ir pro Barcelona, até o cara tava em alta, hoje muito menos. Então vamos esperar pra ver a cena nos próximos capítulos, mas o que nós temos hoje é que ele, segundo o Daniel Aperroni, gostaria de jogar no São Paulo. Segundo o Alexander, o São Paulo nem tô sabendo. Pá! Então aguarda aí que o São Paulo tenha utilizado o mercado da bola, como o Ramos Rodrigues, o Lucas Moura, da noite pro dia. O negócio simplesmente acontece e o São Paulo trata isso com extremo sigilo. E tá top de ver como o São Paulo tem contratado. Está ou não está? Bom, continuando aqui com o nosso boletim informativo SPFC, o Luciano está pra receber propostas. Tem três times da Arábia interessados no Luciano. Um deles é o time do CR7. Sabe quem é o nosso R7? Aquele menino português lá que jogou no United, no Real Madrid, na Juventus e tal. No United de novo e agora tá na Arábia. E lá o CR7, o Cristiano Ronaldo, pode ser que o Luciano vá pra lá. Ele recebeu sondagem proposta no meio do ano e falou Agora não dá, né, mano? Agora chega com milhões por mês aí. Porque agora eu vou jogar a Copa do Brasil, a finalzinha aqui. E ficou no São Paulo, jogou a final e foi campeão. E agora o time volta pra essa próxima janela e o São Paulo já estuda a venda. O São Paulo que tem o Luciano até o fim de 2024, já contratado com o contratinho normal ali. Então tem que pagar a mussarela pro São Paulo mesmo. Se quiser levar o Luciano antes do prazo. E tudo nos leva a acreditar que o Luciano tá picando a mula do São Paulo. O outro que tá pra vazar do São Paulo é o Pablo Maia. O Pablo Maia, deixa eu te contar umas coisas curiosas do menino aí. Ele deu uma entrevista para o jornal S. Como é que eu posso dizer isso? Em inglês seria S. Faltaria um S pra ser o que você tá ligado, né? Maia, sabe assim? Agora quando fala do jornal espanhol, é o AS, da Espanha, ele deu uma entrevista e ele falou A Europa vai acontecer na minha vida. Não sei se hoje, se amanhã. Vai acontecer. Gosto muito do campeonato espanhol, Premier League, que é o inglês, e gosto da Bundesliga, que é o alemão também. Ele fala dos três campeonatos na entrevista que ele dá. E aí nós temos times de alemão, o São Paulo abriu as portas pra receber proposta pro Pablo Maia. O primeiro plano do São Paulo é que o Pablo Maia fique para Libertadores da América, que o menino está muito valorizado. Fez gol aí contra o Grêmio, um golaço. Fez gol contra o Inter, contra o Atlético do Paraná, um gol de cabeça descanteio. Então é um cara que dribla, zagueiro, mete gol no ângulo de esquerda. É cara que tem o melhor chute de perna direita e agora tá cabeceando. Só que esse moleque é marcador. Ele é primeiro volante. Então assim, um baita de um tanque de guerra, um monstro sagrado que joga muita bola. E o São Paulo falou, nove milhões de libras, agora não leva não, hein? Tava avaliado nove milhões de libras. O São Paulo agora não vai levar não. Vocês querem saber quanto é a multa contratual do Pablo Maia? É de quase trezentos milhões de reais. Aí você fala, Juba, você tá louco. Não tem isso. Ninguém vai pagar cem conto pelo cara. Não vai não? No Sara foram setenta e o Pablo Maia está muito mais valorizado do que o Sara. Vocês conhecem o Príncipe da Arábia Saudita? Eu esqueci o nome dele agora, nem vou pesquisar. Mas o Príncipe da Arábia Saudita, com um fundo, eles compraram o Newcastle, o time da Premier League. E um dos primeiros alvos desses caras pra agora, pra essa próxima abertura de janela, é o Pablo Maia. Então, o São Paulo pode chegar e falar, você quer mesmo, cara? Mas, ó, tem muito time querendo. Espanha pode ser que já tenha time querendo. Vocês estão no barato? Então paga. E aí o São Paulo, claro, né? Dificilmente vai pegar trezentos milhões no Pablo Maia. Mas chegar e falar também que vai ganhar cem conto nele lá? Não é verdade. O São Paulo estabilizou um pouco mais as suas contas. Conseguiu, sim, contratar jogadores de muito nome. Pagando muito pouco por eles, inclusive somente o salário. O São Paulo conseguiu premiações inacreditáveis na Copa do Brasil, Sul-Americana e bilheteria. O São Paulo busca por novos patrocinadores e o negócio ficou legal. Lá ficou legal. Ó, o São Paulo não tem dinheiro, tá? Para, para com essa conversinha. Quando não tinha nada, contratou o Galopo, quarenta e cinco milhões. Caleri pagou o Caleri lá. Então, quando você fala, não tem dinheiro pra nada e compra um mundaréu de jogadores, acho que o Ony não tem dinheiro, né? E depois o São Paulo traz Ramos Rodrigues e Lucas Moura. É ou não é um time que está contratando e muito, e bem, e sério. A coisa ficou boa demais, tá? O que não está muito legal é o ataque perdendo o Luciano. Por exemplo, o São Paulo fez uma investida pelo David, o DVD. Chegou no Inter lá e falou, Inter, vou pagar um milhão e meio de dólares aqui, beleza? Um milhão e meio de dólares. Você põe isso vezes cinco. Dá um sete pau e meio no David. Um valor mais do que justo. Mais do que pra lá de Baguidá. É muito já. Aí o Inter falou, não, de jeito nenhum, eu quero vinte. Então é o David, é o DVD. O cara vai fazer foto pro São Paulo? Claro que vai. Se o São Paulo contratar um cara de nome, tipo Cebolinha, tipo o próprio Ferreirinha, que não é nome, mas é um ponto esquerda. Você tem também nomes ali, como aquele do São Lourenço, lá que jogou com o São Paulo. Como é que é o nome dele? Eu fiz dois vídeos já sobre esse menino e agora não vou lembrar o nome dele. Mas é o Barrios, Barrios do São Lourenço. O São Paulo pode ser que sonde o Barrios logo, logo, por dicas nossas aqui, dos canais. Só que já foi atrás do Ferreirinha, já foi atrás do Cebolinha. Então tá ficando muito curto o mercado. Perder o David agora é ruim pro São Paulo. Porque já perdeu o Pedrinho, já perdeu o Marcos Paulo, perdeu todo mundo. Pra não ir mais longe, perdeu todo mundo. E o São Paulo vai ter alguns outros nomes que vão voltar. Como, por exemplo, o Nicão. Ele volta. Mas nenhum pra ponta esquerda, percebe? Na ponta esquerda tem o Caio Matheus, que quando despontou pro futebol e jogou um jogo profissional, foi pra seleção e teve uma contusão e não voltou ainda. O Donival Júnior não está tendo tempo de conseguir colocar a molecada na base pra jogar no Brasileirão. Então ter o David hoje é ter um jogador pronto já. É ter um cara pronto. Não deu super certo também. Se o Inter quiser 20 milhões, David, obrigado, cara. Tudo bem, não foi nada, mas passar bem. Então o São Paulo perde o Luciano. Deve perder o Ericsson. Perde o David. Perde o Marcos Paulo. Perdeu todo mundo. Fica quem pra jogar de ponta no São Paulo? Tem o Eric, tem o Caleri. Beleza. Vai faltar jogador e o São Paulo vai trazer jogador pra essa ponta esquerda, sim. Da ponta direita, já falei pra vocês que o Eric chegou e vai treinar com o Dorival. Não quero me repetir. Mas tem uma ótima notícia no São Paulo lá que o Arboleda voltou, cara. O Arboleda, ele voltou. E o São Paulo já precavido, né? Pra não ter jogadores contundidos. Ele tem um jogo contra o Red Bull Bragantino que vai ter show no Morumbi. Não pode mandar o jogo lá. E tinha um acordo com o Caleta Pereira, do Palmeiras. Quando não tiver como jogar no Morumbi, eu vou jogar no Arias. E a Lila? Quando não tiver como jogar no Arias, eu vou jogar no Morumbi. É um acordo de cavalheiros. Cavalheiro e... Cavalheira não vai dar, né? O Cavalheiro e a Dama ali e tal. Não deu certo. Porque o São Paulo tá com medo de pôr os seus guerreiros no campo sintético. E o Arboleda é um que já se machucou bastante. Então tem que ter muita cautela. Isso é ruim. Mas no mais, é o Arboleda e o Beraldo agora fazendo a melhor dupla de zaga do mundo. E pra ninguém não. Puió e Piquet tiveram uma fase melhor. Quilínico, Barzali. Tiveram. Hoje é Beraldo e Arboleda. E por falar em campo sintético, vocês viram aí que teve um buchicho, né? No gramado sintético. O que aconteceu? Segundo uma matéria, os próprios jogadores do Botafogo, do Atlético do Paraná e também do Palmeiras estão descontentes com o gramado sintético. Falou que pra eles também é um caos jogar ali, também é um problema. É uma grama duríssima. Não estão conseguindo agradar os jogadores colocando a grama sintética. Na teoria, os jogadores não estão felizes. O São Paulo vai lá e machuca um jogador por jogo no Palmeiras. Normal. Tá? Está acontecendo. Na Holanda, a grama do sintético foi proibido. Agora, quando você pega o que os times que colocaram grama sintética viraram, lembra aí, procura na sua memória. Para agora, fecha seus olhinhos aí e fala assim, o Atlético do Paraná, ele era essa pegada toda? Ou ele muda de patamar quando ele coloca uma grama sintética? Procura na sua memória aí. E o Botafogo, que tinha grama normal? Cheira nem fede, sabe aquele time aqui? Botafogo, um titulozinho, um titulozinho garfado de 95, não é ninguém. Botafogo não é ninguém. Muda a grama sintética e vai ser campeão brasileiro, é isso? Seguindo, o Palmeiras hoje é campeão brasileiro quando põe grama sintética. E o Palmeiras, que coloca a grama sintética e de 2015 para cá só ganha tudo, que joga praticamente. Então assim, os times mudaram de patamar colocando a grama sintética. E os times como São Paulo, Corinthians, ficam lamentando. Pô, mas eu queria que não tivesse, é muito difícil de jogar lá e tal. Os jogadores estão incomodados, mas isso não dá para negar que mudou o patamar dos times. Não é choradeira de rival, os caras são outros times agora com a grama sintética. Então eu, um apaixonado, um apaixonado pelo gramado lindo, verde e natural, orgânico do Morumbi, acho sim que o Morumbi é o maior exemplo da história de estádio, do mundo, o melhor do mundo. Eu acho que colocar uma grama sintética lá e falar, no Morumbi ninguém mais ganha nunca mais, eu faria. Aqui nunca mais ninguém vai ganhar, esse aqui é o Morumbi de grama sintética, eu faria. Vai retalhar alguns jogadores? Pode retalhar, mas também pode fazer esses caras se acostumarem e o São Paulo entrar para ganhar tudo e no Morumbi não perder nenhum jogo. Top ou não é? Fale comigo aí, beleza? Porque o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, explode esse likeão aí. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí